Foram sete mandados de busca e apreensão. Em Brasília, os agentes federais foram até o gabinete do deputado federal Paulinho da Força e também no apartamento funcional dele. Paulinho é presidente do partido político Solidariedade. Em São Paulo, os mandados foram cumpridos na sede da Força Sindical, ligada ao parlamentar, e também em um imóvel que pertence à família dele. A ação da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral é um braço da Operação Lava Jato, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o deputado federal Paulinho da Força recebeu doações não declaradas para financiar campanha eleitoral. E isso aconteceu usando um escritório do genro dele como fachada em São Paulo. Segundo as investigações, entre os anos de 2010 e 2012, aconteceram doações não contabilizadas para a campanha de Paulinho da Força. O valor chegou a R$ 1,7 milhão não contabilizados. Os mandados foram cumpridos depois de uma delação premiada, feita por investigados na Operação Lava Jato. Conforme a delação premiada, que foi feita com o executivo da JIF e com o acionista da JIF, ele teria havido a solicitação desse valor para custear a campanha desse parlamentar, de prefeito e de deputado federal. Ele teria recebido esses valores nessas oportunidades, antecedendo essas eleições. E esses valores teriam sido transferidos para ele em espécie e também por meio do escritório de advocacia do genro dele. O dinheiro não foi declarado em momento algum. Quando você faz essa prestação de contas, você tem que informar a origem de todos os recursos que ingressaram ali no seu caixa para a realização das eleições. O parlamentar ainda vai ser ouvido pela polícia e não corre o risco de ser preso por causa do foro privilegiado. Como ele é parlamentar, nós não representamos pelo pedido de prisão, até porque ele não pode ser preso enquanto estiver no curso do mandato, a não ser em situação de crime flagrante. Vai ser intimado hoje, já prestar esclarecimentos e já nos próximos dias ele já deve ser ouvido formalmente. Em nota, o deputado federal Paulinho da Força disse que ficou sabendo da operação pela imprensa e que sequer lhe foi fornecida a cópia da decisão que autorizou as buscas. Ele lamenta o ocorrido na data de hoje, tendo em vista que já são passados 10 anos desde os fatos apontados e que suas contas das eleições de 2010 e 2012 foram aprovadas regularmente pela Justiça Eleitoral.